Olá! Estamos fazendo um preparo aqui. Eu acho que o que é importante é sempre posar as coisas assim. Olha, não tem frutas, mas tem as coisas que morrem aqui. Olha que delícia! Muito bom! Muito legal a decoração, muito legal as tabernas. Aqui é a taberna torna. Só vim comer. A maioria é fantasiado. Olha só, que bacana! Começou agora, né? Hoje. São vários dias. São potes que eram utilizados na época medieval. Para vender. Cerâmicas. Tem efeito aqui, ó. Tem efeito aqui, ó. Tem efeito aqui. Tem efeito aqui. Tem efeito aqui. Tem efeito aqui, ó. Como era antigamente. Os potes. Se é tipo uma moeda... o que tem que ser é isso, uma espécie de marca, isso aqui é tipo uma moeda Bia, parece né, ou é uma coisa de pôr no pescoço, não sei, vamos com a Bia aqui, a Bia é minha amiga, a Suíça, Fran, Alemã, aqui tem pra você praticar tiro, olha aqui flecha, legal, muito, 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 muito bacana, o calor é forte, agendas de couro, aqui tem algumas armas da época, uma catapulta, às 14 horas vai ter uma demonstração, como funcionava, essa é uma catapulta verdadeira, original da época, vai ter uma demonstração, como funcionava, isso é uma, isso aqui é um guerreiro, aqui também tem mais umas armas da época, catapulta, olha aquela besta lá, eles vão fazer uma demonstração, às 14 horas, já fizeram uma né, aquele barulhão que a gente escutou foi o canhão, bom, olha lá, olha lá, cara, muito, muito, coisa, originais, né, você imagina um ser humano andando com um troço desse aqui, olha só, o peso disso, tem uma cabana, uma briga né, aqui mais um canhão também, olha só, como que é, outro capacete, olha só, muito original, original mesmo, aqui, olha só, aqui tem uma coxila de cozinha, feito na época, comida, muito original, muito original mesmo, as tendas, as tendas, são curiosidades da era medieval, olha para vocês, um tipo de luva, como era protegida, por cima, metal, troço bem feito, articulação, cara, muito diferente, muito, muito diferente, muito, muito diferente, tem vários lugares ainda para andar, e a gente vai andar aí, conhecer um pouco, aqui, essa, cidade aí de, deixa eu falar, uma chatinha, era tudo muito bem feito, isso aqui era uma coisa que era utilizado, para, para luta né, o escudo, são pessoas que vêm de longe, aí eles acampam aqui, olha só, os tecidos, as espadas, cara, que louco isso, o capacete, tamanho dessas espadas, uma besta, um arco, olha o tipo, como eles, dormiam, nas barracas deles, como que eram, o pelo de rapaz, muito interessante, daqui a pouquinho a gente volta, aqui uma, uma mesa preparada né, como se fosse, na época, olha, muitos, barra, um, um, um colete, tear, isso, muito diferente, legal pra caramba, olha o pessoal caracterizado ali, olha o tamanho dessa espada, olha o pessoal caracterizado ali, aqui, vamos lá, 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 super, gente, é, é encantador assim, olha, lá em cima, se vocês irem, vai ver um castelo lá, tem bandeira de várias, E essa cidade é real Ela é verdadeira É apenas uma demonstração De como viviam na época Eles tentam passar É como se fosse o cotidiano Que eles viviam Na época do medieval Seria como se fosse a rotina O pessoal nasce feio Aí eles falam isso Aqui é uma comida típica Vou mostrar pra vocês agora Era um pão que era feito Bem esquisito Mas é Para característico Não tanto estranho Mas era o que tinha na época Tem uma aparência estranha Mas era o pão medieval Isso era muito valoroso na época Uma base histórica São as versões existentes Em verdade Uma base histórica São esses versos que existam Em verdade Um dos Um dos Um dos Um dos Um dos Muita coisa legal. Salsinha. Costalho. Aqui são as vendas da produção deles, tem gente de todo canto da Europa aqui porque é uma festa muito conhecida, Santa Jussana, as peles, eu filmei para Brasília, Brasília, é bem bonito, todo bom dia, bom dia, muito bom, olha só, que legal os temperos, vocês estão conhecendo uma autêntica comida medieval uma coisa bem diferente, olha os pratos, agora vai ter um ventinho aqui, acho que é legal gente eu não sei o que eu falo para vocês que eu não sou um cara muito locutor dessas coisas então eu só vou mostrando mesmo e falando o que eu estou vendo porque é muito legal de ver as pessoas vestidas assim, parece que você voltou há alguns séculos atrás, alguns anos atrás e é tudo muito diferente, muito original, a gente fica encantado de ver, é uma coisa bastante única assim, de ter que eu vou passar, é muito mal, é uma cerveja agora viu eu eu Obrigado.